Antes de começar essa mensagem, eu ia pedir para você compartilhar esse vídeo se você gostou. E se você gostou, dê um joinha, curte esse vídeo e se inscreva em nosso canal. E o mais importante é você deixar o seu comentário, Deus abençoe, até um oi. Isso não vai mudar nada, mas o YouTube entende que esse vídeo é importante cada vez que você comente. E ele vai mandar para mais gente. Deus te abençoe e até lá. Olá, meus irmãos. Bom dia com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe mais este dia, um dia de vitória. Bom, o profeta fala, meditando a mensagem de decisões, tempo de decisão, decisões, é de uma irmã que ela tinha dois homens finos, elegantes, que gostavam dela. Mas ela ficou muito indecisa com quem que ela iria se casar. Bom, essa indecisão levou tempo. E aqueles dois varões não quiseram esperar que ela perdeu os dois. A pessoa tem que tomar decisão em sua vida. Todos os dias nós tomamos decisões. Todo dia nós escolhemos coisas. Onde trabalhar, o carro que comprar, a faculdade que cursar, a esposa que não vai escolher, o esposo. Cada dia são somas de decisões que você deve tomar. E muitas vezes você faz a escolha melhor para a sua vida. A melhor casa, o melhor carro, o melhor seguro. Bom, nesse caso que nós estamos aqui falando, não estamos falando da vida natural. Nós estamos falando do espiritual. Que você deve tomar uma decisão em sua vida. Quando? Onde? Quando é o hoje. Onde? É agora. Aonde você estiver. O profeta das mensagens, tempo e decisão. Ele diz assim, Não temos tempo para nos assentar e pensar sobre isso ou imaginar. Temos que tomar uma decisão rapidamente. O tempo está próximo. Pode ser que haja pessoas assentadas aqui nessa noite, que essa seja sua última oportunidade para fazer a sua decisão. O profeta diz assim, É urgente. Preste atenção. É urgente. Aqueles avisos de perigo do iceberg vindo em direção do Titanic, era aviso importante em que o comandante tinha que tomar uma decisão urgente, e uma decisão precisa e correta. Mas ele tomou a decisão mais errada da vida dele. Prosseguir naquele caminho. Não desviar do perigo. Não recuar. Assim também muitas pessoas tomam a pior decisão de suas vidas, por mais que a palavra do Senhor venha e fale. Apocalipse 1, versículo 3, diz que Bem-aventurados são aqueles que lêem, ouvem e guardam as profecias do livro da Bíblia Sagrada. São bem-aventurados. Para aqueles que têm sede de justiça, a Bíblia diz que venham e beba. Venham. Então, aqueles que queiram tomar dessa água que é Cristo, essa água, essa palavra, beba de graça. Essa água que é a vida eterna. Aqueles que têm sede de Deus. Aqueles que estão cansados do mundo, do pecado. Estão cansados de si mesmo. Venha. Hoje. Toma sua decisão mais precisa, mais correta. Não faz como aquele comandante do Titanic que com mais velocidade ainda ele ia. Com mais velocidade. Quando bateu, foi fatal. Para muitos será fatal. Pode ser que muitos amanhã não vão estar mais aqui na Terra. Talvez você não estará mais. Você tem o hoje. Você precisa tomar a sua decisão. Precisa. A sua decisão tem que ser urgente. Escolha qual caminho você seguirá. Cada dia você tem que fazer uma escolha correta em relação à sua alma. Escolha Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Aos irmãos que aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Faz parte dessa palavra, dessa mensagem que nos levou na plataforma do arrebatamento. Conserta. Você está com o pecado escondido? Vai e conserta. Seja corajoso. Seja corajosa. Vá. Confessa. Larga o pecado. Esteja com a sua vida alinhada com Deus. Essa decisão é a mais correta. Não vá para o outro lado. Para o trono branco. Não leva nenhum pecado para o outro lado. Conserte tudo aqui. Peça perdão. Pague o que você deve. Devolva aquilo que não é seu. Faça a sua decisão hoje. Para você ser bem-aventurado. Aquele que lê. Aquele que ouve. E aquele que guarda essas palavras em sua vida. Deixa eu abençoe. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto